Mano, o negócio é o seguinte, eu vou tá roubando o carro pro meu desmanche, mas se eu parar de falar, o vídeo acaba Obviamente não é parar de falar por tipo, um segundo, porque senão não tem como né cara Porra, como é que eu vou falar direto sem parar, por né, sem ter delay intervalo de um segundo Eu vou morrer porque eu não vou conseguir respirar né, mas vocês entenderam né cara Eu não posso ficar tipo, muito sem falar, até porque esse vídeo não vai ter edição né, obviamente Só não vou ficar sem falar, não tem porque o vídeo não tem edição né mano Eu vou ter que falar muito bagulho, caralho mano, já crachou, esse lugar aqui tá crachando sempre no paradoxo, tá ligado Eu vou ter que logar de novo, e durante essa tela aqui eu vou ter que ficar falando que nem louco né Porque porra, eu não posso parar de falar, se eu parar de falar o vídeo acaba E se o vídeo acabar daí eu não tenho mais conteúdo, quer dizer, eu tenho, só que eu, né Esse daqui é um conteúdo que é diferenciado que eu já tinha ideia, eu não posso deixar de gravar ele né Eu até anotei aqui no meu, no meu whatsapp, no grupo privado, só eu comigo mesmo né Pra renotar a ideia e não esquecer, mano, eu vou parecer muito esquizofrênico cara, falando de qualquer coisa Você já viu minha Glock ó, minha Glock ela tava pintada, é, com uma skinzinha, agora ela tá preta de novo ó Que eu pintei ela porque, né, vou precisar dela preta Porque como é que eu vou chegar no, pra meter assalto com a Glock toda colorida né cara Não era assim mano, porra o bagulho não carrega nunca piada Meu Deus, aí fode, eu vou tomar uma água aqui, tranquilo Caralho mano, eu achei que fosse tão difícil fazer esse vídeo Eu achei que fosse fácil, porque tipo, nos vídeos eu já falo bastante né Mas eu tenho pausas pra pensar, eu tô tipo uma pessoa com tourete Tipo falando tudo que vem na cabeça sem pensar nada, é horrível mano, não dá cara Meu Deus, é muito ruim Ai, como é que eu vou tomar água cara, se eu não posso falar de falar Não, pô, vocês vão perdoar né, pelo menos essa questão aí de eu tomar água né Porque se não eu vou morrer aqui desidratado, beba água né cara, ó Três segundos de tomando água, ó Vai lá, vai lá, já tô falando de novo, entendeu Não deu nada Só quase um afogamento aqui, mano, não dá nada Vamos pegar aqui o meu inferno de novo Eu não vou passar pela prefeitura, que eu já vi que tá dando merda Mas como é que eu vou pegar o emprego de ladrão de carro sem passar pela prefeitura Meu Deus do céu Caralho, é complicado Mano, nossa senhora mano É um, mano É uma ideia muito difícil de fazer cara Ficar sem, sem poder parar de falar em nenhum momento Não poder pensar nas coisas que tu tá falando mano Nossa que horrível Eu dou, né, vocês podem aí os outros youtubers pegar essa ideia e tentar fazer mano Eu vou achar muito engraçado É, se quiser me marcar no título também Vai ser muito da hora, tá ligado Pra mim ver vocês tentando Porque mano, nossa que bagulho louco cara Eu nem Eu tô rindo sozinho porque eu nem imaginava Que ia ser tão difícil, tá ligado Eu achei que ia ser tranquilo Mas porra, quando tu começa a fazer tu vê que o bagulho é louco cara Vamos pegar aquela bretinha e vamos trazer algum carro pra roubar No caso eu não posso parar de falar Então eu não vou fazer como eu normalmente faço né Normalmente eu falo o que eu tô fazendo Só que tipo, eu não vou ficar falando Ó, tô andando aqui de lambreta 104 por hora Agora 100, agora 90 Né, normalmente eu não faço isso Eu só falo, ó, vou pegar aquela lambreta E corto pra quando eu acho o carro Eu falo o que eu vou fazer de novo, tá ligado Não fico falando sem parar assim Porque porra, é ruim, tá ligado E eu vou precisar rotar porque tá dando a vontade Não vai ter como, é, deixar passar Já era, já, não parei de falar, entendeu Mesmo arrotando, só foi arrotinho de devs Caralho, que difícil, mano Oh, oh, esse veículo aqui Esse Subaru, de quem será que é, mano Vamos dar barra placa aqui É, porra, é dono desconhecido Mas não é de org Ah, ele deve ser alugado, mano Preciso de carro de org, né Pra botar no meu desmanche Eu tinha visto lá que já tava faltando alguns Então a gente já tem vaga pra botar Opa, moto da Trids GG Moto da Trids, vamos pegar e levar pra lá, mano É, essa skin aqui Ela é provisória, tá ligado Não era nem pra tá com ela Mas já que já tá E eu achei legal Eu deixei, tá ligado Porque, assim, vão dizer Que eu tô copiando o Natick Que é a mesma skin que o Natick usa O Natick começou usando antes Então, né, eu tô copiando ele Não há o que faça Vou ter que achar outro skin pra mim E, caralho, mano Não dá pra nem respirar direito Que eu já fico com aquele pensamento Putz, eu vou parar de falar Vai acabar o vídeo, mano Não posso deixar acabar tão curto assim, não Eu tenho que fazer muito tempo de vídeo, cara Eu não posso arregar no meu próprio desafio De fazer um vídeo sem parar de falar Nenhum momento, tá ligado Que não vai ter cortes e tudo mais Porra, mano E eu comecei a pensar Sobre aquela questão da Que eu falei que eu pareço uma pessoa com Tourette Tipo, não é com desrespeito Mas é que, pô Cês tá ligado que a doença de Tourette É exatamente isso, né Fala tudo o que pensa sem filtrar nada Então eu me referi a isso, né Se caso alguém se ofendeu e tal Não foi por esse caso De ofender alguém, tá ligado É só porque veio na mente Eu tô falando sem pensar, porra Sem filtro nenhum É muito difícil, cara Cês não tem noção, cara Tenta fazer, papo reto Até quem não for youtuber Se quiser tentar Tenta ficar Fazer um vídeo assim Falando sem parar, mano O tempo todo, assim Tá ligado Porra, é muito difícil, mané Cês não tá ligado Cês não tem noção Ou tem, na verdade Que já fizeram Que eu... Opa! Olha aqui o Enforcer Ai Eu vou prejudicar alguma org Nesse morro Tô nem aí Deixa eu ver de qual org ele é Eu acho que é bop, né Possivelmente Porque ele tá azul Não, polícia federal Porra, por que que tá azul, mano O cara deve ter pintado É... Vamos dar uma review aqui Pra consertar o veículo E vamos levar ele lá Pra uma desmanche, né, cara E como eu não posso parar de falar Eu vou falar sobre... Sei lá, mano Vou falar que eu preciso tirar Todos os objetos Do servidor meu Vou tirar todos os objetos Tirar todos os portões, tá ligado Porque tem muita choradeira de player Tá ligado Enquanto isso tem um Enquanto a maioria, né No caso É... Tá achando bom Tá achando legal Que tem minha família Tem minha HQ e tal Mais conteúdo no servidor Mais coisa legal pra, né Fazer É... Tem muita gente que só tá contra, tá ligado Que, ai Cargo setado e foda-se Só bota isso na cabeça E tudo que eu faço é errado, tá ligado De algum modo Então por isso Eu vou tá tirando todos os objetos Que eu setei aqui no servidor, tá ligado Por choradeira desses players Pra parar essa porra dessa choradeira aí Porque pelo amor de Deus, né, cara Porra, os caras não se fragam, mano Os caras que não gostam de mim Faz de tudo pra prejudicar, entendeu Então por esse motivo Eu vou tá tirando Não no vídeo de hoje Mas talvez em outro Mas só pra avisar, né, mano Se vocês não veem mais mapeação É por causa disso Infelizmente, né Tem hater pra tudo Tem muita gente que não gosta de mim Não faça ideia do motivo, tá ligado Mas... É isso aí, mano É... Não posso parar de falar, cara Que merda, mano Eu fico pensando... Nossa, eu preciso de um tempinho Pra pensar no que eu vou falar Né Caralho, é muito difícil, mano Puta que pariu Nossa Mano, tem que ser muito doente Pra fazer um tipo de vídeo desse Papo reto, cara Eu não achava que eu fosse tão doente assim Mas é... Tô chegando nos níveis extremos, tá ligado Infelizmente, não é o que faça Mas pelo menos eu acho que vai ficar um vídeo legal Não sei, né Comenta aí se o vídeo tá legal Porque se tiver legal dá pra fazer Eu posso tentar fazer outro Com mais duração Opa, Los Astecas Eu duvido muito que seja Ele tá fultunado Mas vamos ver Pode ser da PCC também Que Los Astecas nem tem líder É, é de player Dog É, não dá nada Então, né A gente não consegue roubar ele Quer dizer, conseguiu Consegue, né Mas não consegue fixar no desmanche Não me adianta Porque o... O que a gente tá indo em busca aqui É de lucro, tá ligado A firma tá lucrando demais Como vocês viram E vocês gostam bastante de vídeo de desmanche, né Cara Os últimos dois que eu postei Deu muito bom no canal É... Mano, não consigo nem salivar Tá ligado Engoli o saliva direito, mano Porque eu não posso parar de falar Que horrível, mano Pelo amor de Deus Eu vou demorar pra fazer outro vídeo assim Porque realmente não é confortável, tá Vocês... Talvez tá achando que eu tô de brincadeira Mas não é confortável fazer um vídeo desse É muito ruim Primeiro que tu não pode... Não pode... Respirar Não pode filtrar o que tu tá falando Tu fala tudo meio estranho Meio errado Todo fudido, tá ligado Mano É ruim, tá ligado Eu não recomendo É bom você, tipo É... Poder pensar nas coisas Senão... Pô, vocês devem estar percebendo Que um monte de onda Não matou o pé E agora tá... Tá comendo solto, né, cara É... É... Então... É... Pode crer... Bagulho assim, tá ligado Tá comendo solto, filho Porque... Essas coisas são usadas Pra quando tu não quer parar de falar E tu tá pensando, entendeu Porque é o único jeito De eu pensar É fazendo isso, né É... É... Tá ligado Usando esse... É... E no antes Que daí enquanto eu tô falando Ué, que é fácil de falar Eu tô pensando no que eu vou falar, né, mano E como eu não posso parar de falar Eu vou ter que usar muito disso Azar Só pra não parar de falar Porque se eu parar de falar O vídeo acaba Eu não quero que o vídeo acabe tão curto Porque vocês não gostam de vídeo curto, tá ligado Esse é o problema Senão eu poderia simplesmente pensar Parar o vídeo por aqui E foda-se, tá ligado Ah, vocês gostam de vídeo curto, tá ligado Mas não Como vocês não gostam de vídeo curto Tô prolongando esse vídeo ao máximo Ele já tá com nove minutos É muita coisa Sem falar nada, tá ligado É... Deixa eu pegar esse... Esse guiche aqui Ele é de player ou não? Não tem como ser de player, né Poderia ser de inventário bugado Mas... Não, não é, mano Ele é da Detran Então eu vou fixar aqui também Porra, Detran é GG, hein É... Provavelmente o cara vai querer vir Pegar, pagar por ele, né, mano Eu vou fixar bem aqui, ó E... Barra de smash Fixar É... Caralho Eu não posso parar de falar, mano Que não... Caralho Você não tem ideia Quanto é ruim Eu não sei se risada conta Eu acho que conta, né, mano Porque eu não posso ficar em silêncio Eu não posso fazer silêncio Se eu fizer silêncio Fuder o vídeo acaba Mas é isso, mano É... Vamos continuar aqui falando, né Sobre eu não sei o que Sobre... Que temos o servidor 1 e o 2, né Do Rede Paradox Eu jogo no 2 Entretanto tem também o 1 Que tem até menos lag É... Tem mais player também Que muita gente gosta Que eu tenho que falar sobre isso E... Mano É... Não sei mais o que falar, pô Eu tô ficando sem ideia aqui Esgotei a minha mente De tanto falar coisa aleatória Vamos ver se a gente acha mais um carrinho aqui, ó Opa Tem esse carro aqui dos vagos Já vai, já É vagos ou PCC? Eu acho que é PCC, hein, mano Tá muito... Esverjado Pra ser dos vagos Os vagos é bem amarelo Isso mesmo É PCC, ó Caralho Quase que eu parei de falar, mano Mas é que eu preciso, né Engolir a saliva aqui Se não vou me afogar Daqui a pouco, cara Pelo amor de Deus Eu não tô fazendo nada Nem respirando direito eu tô Tô só dando uma respirada, tipo Ih, tá ligado? Já continuo a falar Nossa, que horrível, mano Papo reto Eu quero muito que tentem fazer isso E ainda me marquem Porque eu, né Vou ver se deu certo ou se não Então, é... O meu aqui tá com alguns delayzinho Mas como eu falei Que eu não ia considerar, tipo Pouca pausa, tá ligado? Só pausa muito grande Então, não dá nada Eu tô falando bagulho, tipo Repetido à toa Mas eu acho que mesmo assim Por eu estar falando direto Vai acontecer das pessoas Ficarem no vídeo Talvez dê certo, né Por um lado E talvez dê errado por outro Talvez eu treine Porque se tu treinar bastante Eu acredito que dê Pra falar sem pensar Sem, né Pelo menos gravar vídeo Porque tu vai ter algumas... É... Como é que é o negócio Quando tu fala? É... Eu esqueci o nome disso, cara Não sei se é o Nomatopeia Não, o Nomatopeia Não faz sentido nenhum É... Eu não lembro, cara Eu não lembro o que que é O Nomatopeia é tipo Pou, mas... Caralho, mano Eu não lembro Mas enfim É isso aí mesmo E eu preciso arrotar de novo Ai, meu Deus do céu Não posso parar de falar Mas eu preciso arrotar E aí, como é que vai... Fala arrotando Ou pausa um pouquinho Arrota Eu não sei Eu acho que isso não considera, né Como parar de falar Porque, porra É... Eu tive que fazer, tá ligado Não adianta, mano Porra Quer que eu morra aqui Quer que eu vomite Porque se eu não arrotar Eu vou acabar vomitando Porque o bagulho fica aqui, ó Tá ligado E se eu não arrotar Depois me dá gases ainda Então é pior ainda Pô, será que isso daqui Não, não é de player, mano Só talvez aquela moto ali Mas daí é PM Aí é sócio que usou, né, mano Sei lá Não, pior que esse de maromba Não é É de player, mano De player nem compensa Deixa eu pegar aqui Novamente o meu infernos E vamos atrás De outro carro, mano Ih, caralho, mano Meu Deus É muito difícil, mano Pô, nessa situação Eu já falei muito Eu já tô cansado de falar Tá ligado Ainda mais que eu não sei o que falar Eu não tô falando nada Tipo, que preste, cara Porra Nossa É ruim, cara É ruim Papo reto Queria que vocês tivessem como saber O quanto é ruim isso Vocês têm como saber, né Só tentar fazer Ficar falando assim Um negócio aleatório do nada Tá ligado Que nem louco mesmo Não sei se vai ter alguém Esquizofrênico suficiente pra isso Mas, né Vai que numa dessas tenha, né Vamos ver esse carro aqui Pra ver se é Ó Donogate Ó, Donogate, mano Tu viu? É tranquilo, né, pô É bom pra nós aqui, ó Lucremo, lucremo O quê? Tu quer mandar um salve no vídeo? Manda um salve aí, mano Manda um salve aí no vídeo Salve Aí, ó Mandou um salve no vídeo Gigi Tá assistindo aqui Pô, tu já tá há muito tempo aí Eu não tinha nem te visto, cara Porra Caralho, mano Pô, pior que é uma boa ideia, né Eu no começo Tipo assim Quando eu Comecei a gravar vídeo no YouTube É uma coisa que ajuda muito É tu pensar que tu tá conversando Com outra pessoa, né, cara Que a câmera te entende É Só que ela não responde É tipo aquela pessoa assim Que tá Tá ali Só que ela responde por chat, tá ligado Que ela não fala nada É tipo a câmera Tu imagina isso E tu consegue gravar tranquilo É como se estivesse conversando Com alguém, né, mano Eu tô conversando contigo agora Nesse exato momento no vídeo aí Entendeu? Pode não parecer Mas eu tô É Caralho, mano É muito difícil, mano Porra Mas, é Isso ajudou muito E eu nunca tive, tipo Nenhum problema com câmera Não sei porquê, tá ligado? Eu sou muito tímido assim Na No normal, né No pessoal Mas com câmera, cara Não tem nenhum problema assim Dá pra perceber, eu acho, né Mas Sei lá, mano Tem gente que tem muita timidez Eu não sei porquê É Pra mim não tem nenhum problema Tipo Pra mim o maior problema É pessoalmente mesmo, né É Mas Enfim Vamos sair aqui do desmanche agora E Caçar outro pra roubar Eu não sei quantos veículos Eu já roubei nesse vídeo Se você quiser contar e comentar aí Quantos veículos E acertar Eu vou tá vendo Até porque eu vejo todos os comentários E Mano Eu já tô ficando Totalmente esgotado Sem ideia do que falar, cara Meu Deus Isso é muito cansativo, mano Meu Deus do céu Porque vocês não tem ideia, mano Um vídeo desse de 14 minutos Estaria agora com uns 8 No máximo De tanto que eu falo Ah Vou pegar meu infernos aqui Vamos procurar um outro E aí eu paro de falar E aí todo tempo que eu tô indo Só eu comento algumas coisas No meio da ida Dão os arrotos, tá ligado Mas só isso Eu não fico falando direto, tá ligado Porra Que ruim isso Eu não imaginei que seria tão difícil, cara Papo reto mesmo